E capricórnio? Capricórnio. A carta de capricórnio é a carta do mago. Então é uma carta que fala sobre um momento bom com os amigos, com o lado social e sobre coisas novas. Olha que legal, capricórnio, você tem a possibilidade de trazer situações novas a você. Então isso vai, por exemplo, ser legal no trabalho, se você quiser um novo projeto, na tua relação amorosa, se você quiser fazer algo novo e até no teu dia a dia implantar novos rituais. Sabe aquela coisa? Ah, então eu vou pra academia, eu vou estudar, eu vou fazer algo que eu tenha com vontade ali, sabor, né? Aquela coisa com muito sabor, coloca isso na tua vida porque é uma semana boa. A carta do mago traz novidades pra você, capricórnio. Nossa, que ótimo! Muito bom! Capricórnio tá trazendo ali a purificação. Muito legal! Capricórnio tá trazendo ali a purificação.